Oi, oi, pessoal. Boa noite. Eu vou fixar aqui a nossa live e o tema de hoje da live vai ser um tema muito legal, que é a vulgarização da beleza, né? A gente vê muito esse processo acontecendo, principalmente na mídia, né? A gente vê uma vulgarização de mulheres tão lindas que a gente admira, que a gente acha bonito e, de repente, a gente começa a perceber que essas mulheres se perdem numa beleza que começa a ser cada vez mais vulgar. E é esse que vai ser o tema, né? Qual é o lugar ali da beleza, né? Qual é o ponto onde a gente tá sendo sensual, onde a gente passou desse ponto e tá sendo vulgar, né? E é exatamente esse o assunto. Qual é a beleza que edifica efetivamente a mulher, que não objetifica ela, né? Então, é disso que a gente vai falar. Deixa eu chamar meus convidados aqui e fixar o nosso tema pra gente começar a falar. Vou botar um bloquinho de nota aqui. Vou botar um bloquinho de nota aqui. Ó, meu marido aí, gente. Oi, amor. Boa noite. Boa noite do escritório. Olá. Peraí que eu vou chamar a Liz aqui. Peraí. Aqui, ó. Pronto, convidei. Gente, o meu marido tá falando diretamente do escritório, né, amor? Boa noite. A Liz tá entrando. E a Liz tá direto de Portugal, gente. Tem que... Cadê ela? Tá entrando ali. Boa noite. Oi, oi. 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 Tá me vendo? Tô te ouvindo. Mas a câmera tá... A câmera tá me vendo. Será que a câmera... Ah, choverá pra mim. Tava virada pro espelho. Gente, a Liz tá de... Aí é o que? Meia-noite, meia? É isso mesmo que você falou? Meia-noite, meia. São quatro horas, né, o fuso agora por causa do horário de verão que começou aqui, né, por causa da primavera. E tudo bem. Eu durmo tarde mesmo aqui, a gente não dorme cedo, é difícil. Ah, eu queria te agradecer muito por ter... E olha, que eu não tinha noção, tá, do horário. Quando você falou, eu fiquei até assim, gente, tipo, ela vai... Mas sabe que quando... Eu acho que quando eu marquei, não tinha entrado o horário de verão ainda, né? Eu não sei. Mas tudo bem. Tá ótimo. Tô amando. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Pra quem... A gente era vizinha, né? Deixa o pessoal entender, né? A gente era vizinha de porta. Sim, é. Pra quem segue a Bruna, o doutor Eduardo, né? Nós éramos vizinhos no Brasil, né? Minha vizinha de porta do Brasil. Meus vizinhos maravilhosos. E eu vim pra Portugal, né? Eu tenho seis meses e tô morrendo de saudade, né? Como é que tá aí? Ai, então, convida, filhos. Tocando piano. Você ouvia de vez em quando meu piano aqui. Mas... Você sabe que até hoje, às vezes, parece que eu ouço um pianinho tocando? Aí eu ouço você. Às vezes eu tô deitada assim e aí parece que ficou... Que ficou, né? Ficou na minha memória. Mas eu vou mostrar minhas evoluções. Era muito bom. E Liz, se apresenta um pouquinho aqui pro nosso público, pra quem não me conhece. Tá, então. Pra quem não me conhece, eu sou Liz Lânia. Eu sou cantora gospel, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci. Mas como nós já havíamos falado até antes, né? Pra eu dar um feedback pro pessoal aqui, pros seus seguidores, pros seguidores de vocês. No business, né? Assim, trabalhando com isso, eu assinei meu primeiro contato com 16 anos pela MK Music e nunca saí de lá. E fui... Participei... Lancei seis álbuns pela MK, nove com o grupo Voices, que era um grupo também com cinco cantoras. Mas uma delas, minha irmã, Fernanda Brun, ex, Lamarina, que também era diretora da gravadora, é diretora da gravadora até hoje. A nossa vizinha aí também, no nosso condomínio. E Lilian Josiane. E, assim, nunca mais parei, né? Uma carreira, um ministério, né? Porque no mundo gospel não é só uma carreira. É um ministério, é um chamado, né? É um id, né? Pra ajudar as pessoas. Não é cantar por cantar. Só pelo show business. É mais do que isso, né? É uma entrega pra cuidar de pessoas, pra transformar vidas, pra fazer parte de algo diferente, né? Pra passar pela vida das pessoas e fazer com que algo bom fique ali, né? De alguma forma. Que lindo, que lindo. Nossa, e 16 anos era super novinha, né? Você tinha essa educação... 16 anos, meu pai teve que assinar meu contrato por mim. Ele podia assinar, né? Contrato, menor de idade. E foi ótimo, né? Eu nasci num lar evangélico e fui criada, né? Num lar evangélico desde criança, cantando nos corais da igreja, cantando, sempre participando em tudo. E comecei a cantar profissionalmente com 15 anos, né? E aí, depois, deslanchou, né? E a vida foi, assim, né? Graças a Deus. Caramba, então a sua vida toda é dentro do palco, assim. É se expondo em sua figura, de certa forma, né? Sim, sim. A vida toda. Eu nem me lembro fazendo outra coisa, assim. É. Isso, de certa maneira, assim... Como é que você sente isso, esteticamente falando, né? Porque o tempo inteiro estar exposta, né? A gente, com 16 anos, a gente está na evolução do nosso corpo, amadurecimento da nossa sexualidade, né? As coisas indo para o lugar. Existe um momento ali de insegurança, né? E você estava esse tempo todo exposta, né? Como é que era isso? Ô, Bruna, assim, para mim, começou tudo muito cedo, né? Eu tive uma mentora muito maravilhosa, que era a Invelize de Oliveira, que era diretora da gravadora na ocasião. A mãe da Marina, né? Ela cuidava de todos os cantores e cantoras. E, realmente, sempre houve uma preocupação muito grande com a imagem do artista, porque você não vende só o que você canta, você vende a sua imagem também. Seja ela qual for o que você queira vender, né? Então, é um pacote. Está tudo incluído ali. Faz parte... Hoje, as pessoas estão vendendo uma imagem muito distorcida de tudo, né? Parece que é bonito ser feio, é feio ser bonito. Está tudo meio esquisito. Mas, eu sou da época que era bonito ser bonita. E não tinha problema nenhum nisso, né? A gente sempre gostou de se cuidar e de ter uma imagem bacana, de estar com o corpo em forma, por uma questão de beleza, de estética, de saúde. E de venda de imagem mesmo. Vender um produto com aparência bonita, né? Por que não? É engraçado você falar isso, né? Há um tempo atrás. Eu até falei isso numa outra live, né? Que o belo, ele de certa maneira, ele é um portal para o bom, né? Porque a nossa primeira conexão com qualquer coisa, né? É através da visão. A visão é 80% do que a gente entrega para o mundo. Então, assim, eu não chego e as pessoas já me ouvem ou já me dão algum crédito. Elas me olham num primeiro momento. Então, a importância do belo em qualquer atividade que a gente exerça, ela é muito grande. E aí, eu vi, se as pessoas falaram assim, até para escolher legume, fruta, a gente usa o belo, né? Que a gente quer o mais bonito, né? É. Para escolher o bonito. Não é assim que a gente fala? Porque, efetivamente, é isso que a gente tem. Pela embalagem, né? Literalmente. Literalmente. A gente usa essa expressão muito corriqueiramente, não se dá conta do quanto a beleza é essa primeira vitrine para que a gente acesse o conteúdo das pessoas, das coisas, entendendo que aquilo ali é uma tradução do que vai ser bom, do que vai ser verdadeiro, do que vai ser... Parece que as pessoas perderam esse valor atualmente. Realmente, as coisas estão um pouco distorcidas, né? Está tudo muito diferente, né, Bruna? Eu, assim, de alguns anos para cá, poucos anos, né? Não sei, talvez você possa me corrigir, né? Você e o... Doutor Eduardo, de uns 5 ou 6 anos para cá, parece que obesidade é bonito, né? Você... O procedimento demais é bonito, passar do padrão é bonito. Sabe? Eu não entendo o que está acontecendo. A gente até entende, né? Mas a gente não quer aceitar isso, né? A gente não quer se render a isso. Eu acho que a mulher, ela tem que se cuidar, independente do segmento dela. Seja ela cantora, seja ela advogada, seja ela médica, seja ela cabeleireira, ou esteticista, ou dona de casa, o que quer que seja. É bonito quando você vê uma mulher que se cuida, porque ela se ama, né? Independente de ser para outra pessoa, ou para o marido, ou para o namorado. Mas porque ela gosta de se olhar no espelho todo dia e gostar do que ela vê. E hoje em dia, eu não sei se as pessoas realmente olham no espelho e gostam do que elas estão vendo, né? A gente vê muita coisa bizarra na internet, né? Está tudo distorcido, é tudo com muito filtro. O filtro até tudo bem, a gente usa ali, mas procedimento de mais, né? Ou de menos. Gente que simplesmente não se cuida. Ou que começa a fazer e passa do ponto, né? Hoje a gente vê cada vez mais, né? E acho que você também deve ter acompanhado isso na própria indústria. Por mais que o teu ramo fosse, eu gosto, mas tu acompanha de maneira geral, né? As cantoras também, pop provavelmente, né? Como houve uma distorção da beleza feminina ao longo desse tempo também. E muitos estão falando da relativização da beleza, quer dizer, tu falou da questão da obesidade, você tem que aceitar tudo, né? A gente tem que aceitar que tudo é belo, na realidade não tem como dizer que é belo, então nada se torna beleza. E hoje em dia as coisas vão se diluindo, se fragmentando de uma maneira que é muito grande pelos influenciadores hoje, né? Mídia social principalmente. E muita gente acaba indo nessa mesma pegada, né? De, às vezes, relativizar e aceitar qualquer coisa como beleza. Às vezes, meio que desarrumada, ou pode ter pelo onde quiser, ou você pode estar no meio que é uma doença e está tudo bem com você. Isso. E aí as coisas vão se diluindo nesse universo que nada tem, né? É preso na realidade, a gente não consegue definir mais nada. E aí as coisas vão se perdendo, né? Que eu acho que é um pouco dessa geração atual. Sim. Isso é uma coisa que a gente não tem mais como controlar, né? A gente só tem como controlar o que nós fazemos. A gente só tem como fazer por nós. Eu tenho como cuidar de mim. A gente tenta, ao máximo, influenciar as pessoas. Porque essas pessoas que estão relativizando tudo, eles são grandes influenciadores, né? Sempre são. E ao invés de ajudar, atrapalham, né? E infelizmente isso tem acontecido. A nossa parte é fazer o que a gente pode, né? Da forma que a gente pode, cada um influenciando da melhor forma possível. É isso que eu tento fazer. Mas não dá para salvar o mundo. Dá para fazer um pouco. Até a polêmica minimizou a evolução de uma cantora que, não vou falar o nome, mas é do sua até, o quanto ela foi se perdendo ao longo da carreira dela. E isso se representava na parte visual dela, né? Chegou a um ponto que ela já estava desfigurada, né? Sem sobrancelha, a cara totalmente albina, né? Com aquele rosto inchado de procedimento. Quer dizer, já não era mais aquele rosto de menino bonito, né? Agradável. Já foi torcendo, acho que junto com a personalidade dela, junto com a música. Quer dizer, tudo meio que foi decaindo, né? Para quem tem olhos assim, fica isso, né? Eu acho que, assim, eu não sei, no mundo góspel, eu não acho que não existe esse apelo tão grande assim para a imagem dessa forma, né? Eu acho que no mundo secular, no meio secular existe mais essa questão de... Tipo assim, de você fazer... Quanto mais coisas bizarras você faz, mais famoso você fica, né? Tipo assim, se falarem bem de mim, eu ganho um pouco de dinheiro. Se falarem mal de mim, eu ganho dez vezes mais do que eu estou ganhando. Então, assim, é muita... É muita coisa que acontece que não tem nada a ver com o que é bonito nem feio. É só para... É só mesmo para você ficar mais famoso. Quanto mais bizarriça a pessoa fizer, mais famosa ela vai ficar, mais likes ela vai ganhar, né? E é aquela coisa que é aquele sucesso relâmpago. Você viraliza um vídeo e daqui a pouco aquela pessoa some e semana que vem... tem outra bola da vez para fazer outra coisa. No mundo gospel, não. Como é que eu vou explicar a diferença, né? As pessoas são mais comuns. Não existe esse apelo tão grande, né? Na minha vida inteira. Existe um cuidado que nós temos, obviamente, com a beleza. Todas nós, mulheres cantoras, nos cuidamos e nos preocupamos com isso. Agora, não existe aquela coisa assim. Nós não estamos ali para vender a nossa imagem, no caso, assim, o nosso corpo. Colocar o corpo à venda. Não. É a nossa imagem de uma forma normal, natural. Então, assim, eu nunca senti isso muito na minha pele, de ter que fazer esse tipo de apelo para esse lado, porque o nosso foco não é esse. O nosso foco realmente é o evangelismo, é a mudança de vida na vida das pessoas, com a mensagem que a gente traz, com a música que a gente canta, com a palavra que a gente prega, e com a nossa imagem também, porque é o exemplo que a gente dá, né? De cuidado. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, eu tenho obrigação de cuidar dele, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo de todas as formas. Da minha saúde, do que eu como, do que eu vejo, do que eu leio, né? Das pessoas com que eu convivo. Isso tudo faz parte da minha beleza. Da minha beleza inteira. Não é só a minha beleza por fora. A minha beleza tem que começar de dentro pra fora. E aí, eu acho que quando isso acontece, é realmente, você fica bonito de verdade. E bonita também, né? Exato. Sabe o que é legal que você estava falando? Eu estava lendo um dado, antes da gente entrar na live, que eu acho que muita gente, quando vê, assim, principalmente, eu acho que o pessoal, quando olha, assim, de uma maneira mais superficial, né? Pra essa situação, olha lá uma cantora, às vezes, bastante despida, ou com procedimentos muito exagerados, eles acham que aquilo é uma escolha livre, né? Que aquela pessoa escolheu aquilo ali livremente, por gostar daquilo, por achar aquilo bonito, por achar que aquilo a compõe. E isso não é uma verdade, que as pessoas não percebem isso, né? Elas são, a maioria das pessoas no show business, business, né? É muito utilizado por marcas pra vender, né? Grande parte do dinheiro que elas recebem, inclusive, é através de patrocinadores. Sim. Eu vi 68% do dinheiro é através de patrocinadores, e os patrocinadores, eles não conseguem o acesso que as marcas deles têm por canais próprios, por exemplo, na própria vitrine da marca. Eles precisam fazer uso das pessoas, do show business pra isso. Então, elas estão ali efetivamente pra influenciar e modelar atitudes, tendências, pra vender coisas, né? Que elas não necessariamente gostam daquilo no dia a dia, ou elas não escolheriam, que saia aquilo, não necessariamente, ou seja, elas estão bonitas. Elas estão ali fazendo um trabalho. O fato é que isso não funciona. Não só funciona. Tanto funciona que as marcas seguem insistindo nisso, né? O que eu queria te perguntar é se você já teve esse assédio, assim, um assédio inoportuno, uma marca que te modelar de uma determinada forma, ou eu não sei como é que funciona essa questão do patrocínio, né? No sentido de marcas, mesmo em procedimentos, ou em roupas, enfim, numa estética específica, pra que você vendesse pra ela, digamos assim. Não, Bruna, sabe por quê? O patrocinador, ele normalmente, a marca, ela procura alguém que se encaixe no perfil que ela quer. é muito difícil uma marca chegar pra você e querer que você faça algo que você não está habituado a fazer. Ah, a gente vai te patrocinar se você fizer assim ou se você fizer assado. Entendeu? Então, normalmente, você chama a atenção das marcas pelo que você já faz. E as pessoas te convidam pelo que você é. Não precisa te mudar. Pelo menos, tô falando de mim, particularmente, né? Agora, eu não sei grandíssimas marcas com grandes emissoras de TV, esse tipo de coisa, quando você forja um artista do nada, né? Aí é totalmente diferente, porque o artista, ele já tem a arte dele. Ele já faz o que ele decidiu fazer, seja cantar, seja dar palestra, seja fazer comédia, o que ele quiser fazer. Ele tem aquele segmento dele ali e, normalmente, a marca vai se identificar com ele ou não, seja de roupa, seja de cosmético, seja de qualquer coisa, né? Pra que você seja chamada pra fazer uma parceria, né? Eu, graças a Deus, nunca recebi esse tipo de assédio, mas eu não aceitaria nada que eu tivesse que mudar a minha essência, a pessoa que eu sou e vender algo que não é verdade na minha vida. Eu não funciono assim, né? Eu vou te trazer até um exemplo aqui que, assim, vou citar um nome aqui, né? Que é uma atriz que começou muito nova na mídia, acho que todo mundo acompanhou bastante da carreira dela, que é a Marina Rui Barbosa. Eu sempre achava uma menina tão linda, tão doce, tão delicada, né? Durante a... A gente viu ela muito pequena, né? Eu que sou mais velha e vi ela menina começar. E há algum tempo, assim, eu a sigo e percebo uma nudez que nunca foi própria dela. Pelo menos, né? Nunca foi própria. Umas exposições e é umas coisas, assim, pontuais, né? Oscilam, não parece ser um padrão de comportamento, né? É uma exposição pontual de uma espécie de nudez ou um pouco mais vulgar. E aí, depois, você vê, ela parece que volta como se fosse ali um personagem. Mas tem muitos artistas que eles fazem o personagem para a marca e não tem nada demais. É um teatro, né? Mas é o que eu... Eu repito para você, no meu segmento, ou você é verdadeiro, ou você é de verdade, ou você nem existe. Agora, se você está fazendo um personagem, uma hora você pode ser uma coisa, outra hora você pode ser outra, uma hora você pode ter um estilo e outra hora você ter outro estilo, uma hora você é cantor gospel, outra hora você é cantor de funk. Então, assim, para o segmento secular, é muito comum isso acontecer. No gospel, não. Você tem seus valores a seguir, né? Então, você não pode ficar mudando toda hora. Você não pode... Uma hora está pelado, outra hora está vestido. Não. Sim. Eu tenho que dar exemplo. Meu pastor me segue. Ganhei vários pastores. Meu pai, a minha mãe. Exato. Vai ler... Não, o pai... Não, mas é diferente, né? Porque o que você está falando, na verdade, é um propósito maior que se converte numa carreira, né? Que é um propósito. É diferente de... Você acaba ficando famoso por causa do seu propósito, do seu chamado. E não o contrário. Você não... Você não... Não é pela fama. É pelo propósito, pelo ministério, pelo chamado que você tem pelas vidas. Mas, por exemplo, a medicina, eu acredito que seja algo ministerial, assim como todas as profissões, mas a medicina em especial. Porque você está ali com a vida das pessoas na sua mão o tempo todo. Então, eu considero uma carreira muito ministerial, muito de propósito, né? Uma pessoa que tem vocação para a medicina, realmente ela é uma pessoa diferenciada. Ela nasce com um talento diferenciado, né? É um artista também. Deixa de ser um artista. E a minha carreira ministerial, ela está totalmente ligada ao propósito de Deus na minha vida. E não o contrário. Então, assim, eu não tenho como mudar a minha essência por nada. Por patrocínio, nem por dinheiro. Nada vai mudar a minha fé e o propósito para o qual eu fui chamada. Que bonito. Que bonito de ouvir isso. Porque eu acho que é isso, né? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, fica mais clara as coisas, né? É mais fácil de dizer sim e não. Fica tudo bem simples até, né? Sim, fica muito simples. Porque você tem um alvo. E nada vai te parar. Nenhum tipo de proposta decente ou indecente. Nem toda proposta boa você tem que ser aceita, né? Então, assim, eu acho que é muito particular de cada um. Agora, quando você faz tudo pelo dinheiro, acredito que em qualquer segmento que seja, aquilo fica sem propósito. E acaba ficando vazio, né? Chegou a hora que a pessoa se cansa. Se você não tem um propósito, você não tem um alvo, você não tem uma direção, você não tem aonde chegar, né? Sabe que você falando isso assim me trouxe um paralelo que é um pouco isso, né? Da mesma maneira que o show business eu acho que a gente tem essa pressão das marcas em cima tentando vender coisas, procedimentos técnicos, enfim, né? Na cirurgia plástica, na estética, na dermatologia. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo, a gente tem essa noção, né? Acho que também existe um assédio muito grande. As pessoas, as empresas ganham muito dinheiro com os procedimentos estéticos, então, eles estão o tempo inteiro lançando um laser novo. Esse é o melhor laser do mercado, esse é o melhor produto, esse é o melhor... Isso, essa é a melhor técnica. É incrível como a gente, a cada ano que vai no Congresso, tem uma enxurrada de grandes velhas novidades, entende? Grandes velhas coisas que não fazem nada diferente do que faziam antes, sabe? Sim. Modeladas, embaladas no marketing pesado, com grandes influenciadores divulgando. E aí, eles efetivamente geram um movimento no consultório, porque o que a marca faz? Exatamente o que ela faz no show business. Ela vai lá no influenciador, dá o procedimento, a máquina, ou no Nanan X, para o influenciador falar que aquilo ali é a última... A última... Coca-Cola do deserto mesmo. E aí, o paciente chega no consultório querendo aquilo ali, acreditando, crendo que aquilo ali que o influenciador falou é real, é verdadeiro. É, exatamente. Não é quando muitas vezes aquilo não é bom para aquela pessoa, ou aquele produto não é bom, ou aquela máquina não é efetivamente comprovada. Saiu há pouco um estudo, assim, da área médica em específico, né? Que muita gente acha assim, ah, mas tal procedimento, tal máquina é muito cara, porque o estudo científico que está envolvido por trás dela foi um estudo científico muito longo, né? que realmente comprovou a eficácia da máquina e, por conta disso, dá-se o preço da máquina. E aí, saiu um estudo mostrando que, na verdade, os estudos científicos são cada vez menores, são cada vez mais pobres e o que eles efetivamente investem muito é no marketing. O marketing é cada vez mais caro e, por isso, o procedimento é muito caro, entende? E, especialmente, nesse terreno de lasers e produtos, a gente lança centenas de máquinas por ano. É uma coisa alucinada. E máquinas fazem o mesmo que a do ano passado. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. E toda uma tendência, uma pressão mercadológica que, às vezes, quando o paciente chega no consultório, eu preciso falar olha, isso não é bom para você ou isso não tem nada a ver contigo. Sabe? Porque, senão, eles não conseguem ver que aquilo não tem nada a ver com ele. E eu imagino que seja difícil para vocês convencer um paciente que chega ali determinado ou uma paciente a fazer certo tipo. Porque, assim, a cada dia que passa, eu vejo que existe é uma dificuldade maior em encontrar profissionais coerentes com aquilo que eles fazem. Principalmente no ramo de estética. Muita gente fazendo procedimento que não pode fazer, que não sabe fazer, que não está preparado para fazer. Eu vi até uma postagem sua uma vez que eu gostei muito você falando que a importância de você conhecer a pessoa que está fazendo o procedimento em você. Porque é importante que ela conheça o seu rosto, que ela conheça os seus pontos principais. Então, se toda vez você vai fazer um procedimento com um profissional diferente, é por isso que as pessoas estão ficando deformadas. Eu faço procedimento com a mesma médica e minha amiga também, doutora Fabiana Valera, sua colega de vocês de trabalho, com certeza. E há seis anos eu faço procedimento, só que existe uma coerência no que é feito. Eu nem posso fazer o que eu quero, né? Então, eu fico tranquila com isso. E você, realmente, eu acredito que você também deva ser assim no seu consultório. Olha só, isso aqui não cabe em você, isso aqui também não. Então, cada vez eles têm menos profissionais dando esse feedback para o paciente. É muito difícil você chegar no consultório e de qualquer profissional que você nunca viu na vida porque está barato, porque o preço é mais em conta, mas quando você vai ver, o estrago está feito, o olho está desse tamanho, a boca foi para o outro lado, né? E as pessoas vão, vão porque acreditam, acreditam na propaganda, porque, por causa do filtro, por causa do Photoshop, mas a realidade não condiz com o que está na fotografia, né? E eu jamais faria algo sem uma indicação, né? Eu nunca troquei de médica há 10 anos, né? E eu morro de medo, eu morro de medo. E quando a gente encontra um profissional que a gente possa confiar, isso é muito importante e você tem que se apegar a ele. Exato. Mas é isso, é isso. senão vira uma colcha de retalhos. Sim. É uma construção de várias mãos e isso acaba ficando evidente no trabalho. Ainda que você tenha ótimos profissionais, se você pede para cada um fazer um pedacinho do tricô, quando você olha o tricô comum todo, você vai para o outro. Existe uma quebra, né? Sim. São cinco ótimas tricotadeiras outras tricotadoras, agora eu não fui... Mas, enfim, você pega ali, você não vai fazer o mesmo padrão de ponto, de... Existe uma construção, né? E isso é cada vez menos valorizado. E eu vou te falar, é muito difícil porque, assim, o profissional... E o conserto? Vocês pegam muita gente para consertar? Bastante. Quer falar um pouquinho? Fala aí, que eu sou... Hoje em dia, com o Instagram também faz um pouco comunicação, porque a pessoa vai no nosso conserto para entender a filosofia, o nosso meio de trabalho. Então, raramente vai vir uma pessoa muito fora do que a gente trabalha. Eu acho que também esse ponto ajuda, né? A mídia social. Porque, normalmente, essa pessoa vai querer fazer uma coisa mais... Vai deformar ou quer uma coisa bizarrida, né? Tipo uma Gretchen da vida, né? Tem um ponto de limite, né? Ela sempre vai não ter o ponto de limite e vai encontrar um profissional sem limite. Então, essas duas pessoas são uma catástrofe, realmente. Então, por exemplo, nossa maneira de trabalhar e com a beleza da Fabiana é isso. Acho que existe um limite para cada pessoa, uma proporção, uma coisa que vai da beleza. Porque, quando fugir disso, né? Já se... muito por aí e, muitas vezes, para chamar atenção, né? Desses influenciadores que tu falou, acho, é. Tudo pela intenção, pela mídia, né? Ou seja, tanto para o bom quanto para o ruim. Tanto quanto está mais ou menos bom, está muito ridículo, né? Então, tudo é para... É para ele estar aparecendo. E pessoas que se baseiam nesse tipo de influenciadores vão viver esse barco sem vela, né? Quer dizer, eles são facilmente levados, porque não tem alguém que tem um propósito, como tu falou, em crime, fora. As coisas estão facilmente sendo levadas para um lado ou para o outro, isso é um problema da estética, né? E o que é... Porque, às vezes, o apresentador que faz essas bizarrices acaba pegando os menininhos, muitas pessoas adolescentes ou muitas mulheres jovens e maternas que, às vezes, são levadas a procedimentos que, às vezes, não têm retorno, né? Como esses PMMA da vida que dão infecções bizarras. Às vezes, dão sequelas absurdas. Então, acho que tem que ter muito pé no chão, né? Na hora de se propor a fazer alguma coisa estética e pesquisar bem antes, com certeza. É. Sabe que tem uma técnica que há pouco tempo assim explodiu, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Não, não... Veja bem, eu acho que toda técnica ela tem o seu lugar apropriado, né? Mas ela é como se fosse assim, é... Sei lá, a Coca-Cola do deserto, né? Algo super novo, algo super revolucionário, que é a tal da R24R. Já ouviu essa sigla? Não. Nada contra a técnica específica. Ela não é uma técnica ruim, né? Na cirurgia plástica. Ela tem o seu lugar de aplicação. mas ela não é para a maioria, não é para todos e não é melhor do que a colocação da prótese subglandular. Sim. Falando de uma maneira muito técnica, a melhor técnica é a subglandular. Tem paciente que não pode e tudo mais e aí a gente opta por usar o plano submuscular ou paciente com mastectomia. Tem indicações bem específicas, né? Mas, enfim. E aí veio no mercado uma prótese, uma prótese de uma marca que só pode ser usada debaixo do músculo porque ela tem uma texturização específica que você só pode. E aí o que aconteceu é que essa marca enxetou muito dinheiro no mercado. Muito dinheiro no mercado. Fiz muita propaganda congresso médico, influenciador médico, influenciador não médico ao ponto que virou uma moda. O paciente chega no consultório e fala assim... Virou tendência. Virou tendência. Vai ser de baixo do músculo, você faz a técnica R21 e virou uma tendência. E aí é um trabalho de desconstrução que, gente, é uma coisa absurda porque a gente fica ali tentando explicar para o paciente por que aquilo não é. Por que ele não precisa daquela técnica? Por que aquilo não é melhor para ele? Entende? Às vezes é muito difícil a gente desfazer essa opinião criada por esse senso comum da mídia que não é não técnica. Nessa hora, a mídia é boa e é ruim porque a mídia, ao mesmo tempo que ela ajuda o nosso trabalho a ir mais longe, também atrapalha na questão de que tem coisas que não são reais, que não são verdadeiras e que as pessoas acreditam confinem-vente naquilo. Não, eu quero esse corpo, eu quero esse rosto, eu quero essa cara, eu quero esse filtro e não dá para fazer. Não dá. Aquilo ali só existe mesmo nas redes sociais. Aquilo ali só existe não é real. Não dá para fazer, não dá para ser daquele jeito. E aí nessa busca incansável pela perfeição as pessoas se submetem a todo tipo de técnica, a todo tipo de injetável que você não conhece, você não sabe nem o que estão colocando em você, se o teu corpo vai absorver, se vai liberar, se aquilo ali vai dissolver, como é que vai ser, se é uma coisa nova. Então, isso é muito preocupante, né? É muito preocupante. E não existe uma campanha sendo feita nunca para isso. E é sempre o contrário, é o que você acabou de falar. São sempre grandes campanhas para as mulheres, principalmente, eu sei que o público masculino cresce, mas o público feminino é sempre maior em busca de procedimentos. E as mulheres se submetendo a todo tipo de teste, né? Exatamente. Boneca de laboratório, não? É surreal, né? Em algumas situações está este mesmo, porque se você vai olhar os estudos clínicos específicos, eles só foram feitos em animais, ratos. Isso. Não foram feitos, são liberados rapidamente para uso em humanos, sem estudos prévios em humanos. Isso é cada vez mais comum. E o custo está relacionado com o marketing muito pesado que influencia que influencia efetivamente comportamento populacional, social, e que muitos colegas, assim, ah, ela está pedindo, eu vou fazer essa técnica e pronto e acabou, né? E meio que vou, né? Ela pediu, eu vou entregar. São poucas as pessoas que tentam manter, assim, uma postura mais íntegra, mas não, isso não vai ser bom para ela, não você ou quem vai fazer isso. se ela vai fazer com alguém, não vai ser comigo, né? Muita gente se rende a essa, esse apelo do mercado mesmo, né? Sim. Está querendo comprar, eu vou vender e está tudo bem, né? E pronto. E meio que, que é uma coisa meio Ponce e Pilates, né? Eu vou lavar minhas mãos. Ela que veio aqui comprar, eu ofereci, né? Uma coisa meio assim. Verdade. É difícil, assim. Sabe que eu queria que você falasse um pouquinho aqui, né? que a gente não, o que você falou, a gente não vê isso muito no meio gospel, né? Mas a gente vê cada vez mais no show business levando a beleza para uma coisa um pouco mais vulgar, como se fosse um empoderamento feminino, como se fosse o meu corpo me regras, né? Como se isso fosse alguma espécie de liberdade, de poder. Fala um pouco disso, assim, né? porque eu acho que isso é importante também a gente levantar essa bandeira, né? É, Bruna, infelizmente, essa erotização toda vende, né? As pessoas consomem isso. Quanto maior a pornografia, quanto maior a baixaria, mais aquilo ali vende. e você vê mulheres e homens e todo tipo de gênero se submetendo a todo tipo de exposição por like, por curtida, por seguidores e banalizando a própria arte, a sua própria arte, esquecendo, né? Esquecendo para o que veio ao mundo, mas é um segmento muito grande hoje com esse apelo, com esse apelo erótico e super sexualizado e só nos resta nos preservar, preservar nossas crianças, nossos filhos de tudo isso, né? De toda essa exposição porque a internet é um é um mundo de portas abertas para você e para você ir para onde quiser. Então, assim, quem tem cabeça e sabe o que está consumindo, o que está colocando para dentro, consegue filtrar o que vê, consegue filtrar o que ouve, consegue consegue separar disso, não ser assim. Não influencia a mim uma mulher que super sexualiza e vende o produto dela é vender o corpo. Eu não concordo, eu não sou, eu não trabalho assim, eu não funciono assim, eu não acho que a mulher para ser valorizada ela precisa estar com o corpo dela todo de forma, eu acho que o corpo da mulher é para o marido dela e para a pessoa que ela escolheu para casar. Então, assim, se eu me cuido, se eu faço procedimento, se eu faço uma plástica, se eu fico mais bonita, primeiro é para mim e depois é para o meu marido, não é mais para ninguém. Não é para o mundo inteiro, não é para quem quiser as minhas redes sociais não é o meu banheiro, não é o meu quarto, entendeu? Então, assim, aquilo ali, isso aqui é a minha vida, espera aí, entendeu? É igual as pessoas que passam nas minhas redes sociais e acham que podem me xingar. Não, não é porque o meu quintal está aqui aberto, você pode vir jogar lixo aqui dentro, não. Eu tenho mais de duas mil pessoas bloqueadas, porque eu não discuto realmente conseguir e eu não permito que as pessoas venham me ofender e me agredir, porque eu não faço isso com ninguém. Então, assim, quem quer trabalhar dessa forma, quem quer achar que isso é arte, porque, na minha opinião, isso não é arte, erotizar a criança, estar o tempo inteiro com o corpo de fora, estar o tempo inteiro fazendo coisas que realmente a gente não concorda, não é a minha vida, não é a minha história, não é o que eu acredito para a minha vida, para a minha família, isso não me influencia. Não me influencia e eu só lamento, eu só posso lamentar e não seguir. Não seguir. E eu ouvi até você numa live dizendo que vocês criam as crianças sem tela, é muito difícil nos dias de hoje, porque precisa de muito entretenimento para você criar uma criança sem tela e a quantidade de tempo que vocês trabalham, realmente, eu fui sua vizinha de porta e eu, às vezes, eu falo, gente, a Bruna já está acordada no parque, eu estava a acreditar e ela ainda vai trabalhar e ainda vai voltar, então, assim, você fala qual a vida que você leva mesmo, né? Os nossos filhos, eles não vão fazer só o que a gente fala, eles vão copiar o que a gente faz. E esse exemplo começa em casa, né? Começa realmente na educação que a gente teve e que a gente dá para as nossas crianças e, realmente, sobre isso que você falou é uma tragédia, é uma ladeira abaixo, eu não vejo uma forma disso se reverter, eu só acho que a gente tem que tentar se preservar ao máximo de tudo isso. Exatamente. Quer falar alguma coisa, amor? Eu acho que é exatamente isso, eu acho que a gente tem que começar, as pessoas querem mudar o mundo, a gente tem que começar mudando o nosso núcleo inicial aqui, que é a nossa família, Sim, o nosso mundo. É, então a gente faz por onde a nossa família, protegendo, depois as pessoas mais próximas, e se a gente conseguir, a gente vai tentando expandir a propriedade, né? dando essa visão diferenciada, né? Sobre, às vezes, alertando sobre isso tudo, né? Você falou da hipersexualização, da pornografia hoje, que está absurda, né? No meio dos adolescentes, quer dizer, até adultos jovens também são consumidos por isso aí, né? A hipersexualização, daqui a pouco não conseguem ter uma relação normal com o marido, com a esposa, porque são hiperesculpados o tempo inteiro, coisa que é irreal, né? De certo modo, hoje, a cirurgia plástica acumula tudo isso, né? Através de técnicas que percebem a mulher e, de certa maneira, assim, de maneira desproporcional, Fugindo por uma beleza, então, também tem uma parte da indústria que influenciou o nosso meio e as pessoas, às vezes, não têm essa compreensão, então, às vezes, a gente alertando aqui dá um sinal em quem está ouvindo, aí já serve, né? Já ajuda. Sim. É a nossa parte, né? A gente faz a nossa parte na nossa vida, começando a partir da nossa casa, das pessoas que nós podemos influenciar. Não adianta eu querer influenciar o mundo inteiro se eu não consigo influenciar as pessoas dentro da minha casa, do meu convívio, do meu relacionamento, né? Como é que eu vou querer mudar o mundo, né? Se eu não consigo nem arrumar meu quarto. Exato. Minha primeira chefa do dia tem que ser, pelo menos, dar uma esticada na costa da cama, né? Então, assim, é uma educação que a gente faz, né? É algo que a gente decide para a nossa vida e foca e faz aquilo ali acontecer. Existe um mundo dividido, né? entre dois tipos de pessoas e a gente vive momentos difíceis e tenebrosos. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Tem que dar o nosso melhor, tem que ter fé, tem que acreditar, tem que continuar trabalhando, tem que lutar pelas pessoas, tem que acreditar que algo bom vai acontecer e a partir de nós e fazer a nossa parte para fazer a diferença e deixar a nossa história registrada e deixar o legado, né? E fazer o que a gente puder o tempo todo. Isso aí. Sabe que, assim, ó, a gente lida lá no consultório muito com mães, né? Porque acaba que a maternidade foi um grande ponto de inflexão na minha vida, na vida do Eduardo. Ou seja, a gente se transformou muito através da vinda das crianças. E a partir daí, o nosso propósito de levar isso para outras famílias, para outras mães, até porque eu acho que a maternidade acontece, a doação do corpo, né? Isso mexe muito com a autoestima da mulher e a gente recuperar essa autoestima faz parte de recuperar o casal, faz parte de ajudar aquela família de uma maneira maior e muitas vezes faz parte, inclusive, da educação dos filhos porque uma mulher mais indigna, mais forte, mais inteira, se sentindo mais mais plena, ela consegue entregar mais dentro de casa para os seus filhos e tudo mais. E aí, a gente começou muito a trabalhar nesse contexto, né? Porque muitas vezes a mãe vem ali com uma cabeça às vezes um pouco mais imatura de quando ela não era mãe, querendo uma construção corporal de uma menina de 20 anos que já não é mais o caso. E a gente vai tentando muito conduzir ela para essa questão também, né? Veja, você hoje além de tudo é exemplo, não é para você, é óbvio, é para o seu marido, você vai ser sensual no momento que você deseja, mas você não pode ser sexual. Eu falo muito sobre a mulher, né? A cirurgia, ela não pode se sobrepor a você ao ponto de que você na festa infantil seja sexual, no teu trabalho seja sexual, no parquinho com as crianças seja sexual. Isso vai te atrapalhar na vida, isso não vai te ajudar, né? A sensualidade, ela tem um lugar, mas cada vez mais a mulher, ela ocupa vários lugares. Eu, é o que você falou, eu estou ali no parquinho, eu estou na festa infantil, eu estou no consultório e eu estou com o meu marido. Isso. São quatro momentos diferentes. Se eu coloco no meu corpo, no meu rosto, uma boca que, né, parece que está dizendo assim, me beija, né? Tão grande que é. E vou falar, infantil, veja, eu estou passando aquela informação num lugar que não é apropriado, né? E não é isso que às vezes a mulher quer, ela está ali perdida, ela está com a autoestima ferida, né, por essa questão da doação do corpo, quer recuperar aquilo e tem uma referência de quando ela tinha 20 anos, não tinha filho, não tinha marido, como se fosse a última referência que ela tem e ela quer recuperar aquela referência. A gente precisa ajudar essa mulher a fazer uma transição, porque a cada momento da vida também a gente tem uma adequação estética diferente. Eu me lembro muito da roupa que eu vestia lá com 15, 20 anos, é muito diferente da roupa que eu visto hoje com as crianças, né? É todo embora. Sim. Isso é... E tudo bem, né? São fases da nossa vida, não dá para usar a mesma roupa a vida toda, não dá para ter o mesmo corpo, o mesmo rosto, a vida, o tempo está passando, é natural envelhecer e isso significa que a gente está vivo, né? E eu ser apropriada em todos esses momentos, né? Acho que o grande ponto é esse, eu estar apropriada nos diferentes momentos que a vida vai me colocar. Porque se eu tiver o tempo inteiro querendo resgatar a forma, o corpo, o rosto dos meus 20 anos, eu vou me perder, né? Sim. O corpo ficou lá no passado, já teve aquele tempo, agora eu sou mãe, daqui a pouco eu sou avó, existem outras, né? E existe felicidade em todos esses momentos, né? E eu acho que existe beleza, Bruna, acima de tudo, em todas as fases. Existe beleza em todas as fases, se você se aceitar da forma certa, né? Não se aceitar de uma forma errada. se você tem saúde, se você está bem, né? Com o seu corpo, com o seu rosto, com o seu cabelo, se está tudo ok, envelhecer faz parte da vida. Você pode até fazer algum tipo de procedimento, eu sou super a favor de todo procedimento que dentro do limite da realidade, né? Realmente, eu nunca mais vou ter aquela carinha de 15 anos e tudo bem e nem de 30, mas existe felicidade em todas as fases. Eu com 15, com 18, com 30, com 40, com 46, como eu estou agora e todo ano eu me sinto muito feliz, porque apesar de fazer procedimentos e ser adepta a esses procedimentos que eu faço mesmo, né? Porque eu acredito que assim, eu tenho um limite para mim, né? E eu acho que chega uma hora que você não adianta mais e ficar para cá, e ficar para lá. Eu acho que você tem que se cuidar, você tem que fazer uma coisa preventiva, né? Eu sempre falo isso até com as meninas mais novas que eu. Gente, é melhor prevenir, porque depois que estragar tudo é muito mais difícil consertar. Aqui é tudo craquelado aqui, não. Ah, por que você tem uma... Não, eu cuido da minha pele desde que eu tinha 15 anos de idade. Eu sempre usei muita maquiagem, eu sempre... Eu sempre... É muito show, muita... Eu tive sempre que manter uma alimentação saudável, o primeiro para não passar mal na estrada e a pele muito hidratada por causa de muita maquiagem. Então, eu sempre tive que ter cuidados especiais com a minha pele, né? E com 40 anos só eu comecei a fazer algum tipo de procedimento e... E eu sou super satisfeita. Não queria ter feito antes, mas hoje eu vejo que assim, quando eu... Às vezes eu vejo uma menina, sei lá, com 20 anos, 25, alguma coisa já marcando, eu falo, ó, dá um... Dá um detalhadinho aí para parar e risar ali. Porque depois é pior. E sabe o que é engraçado, né? Eu não sei se você vive isso assim, mas eu vivo assim. Eu me gosto muito mais hoje do que os 20. Sim, sim. É diferente, né? Quando você amadurece, começa a perceber a beleza das diferentes fases da tua vida. tá? Tá, também as pequenas perdas pelos grandes ganhos, porque para mim, pelo menos a mim, parece assim, que eu tenho grandes, sempre grandes ganhos e, ah, mas uma rubinha tá, mas, nossa, olha tudo que eu, tudo que eu hoje ganhei que eu não tinha os 20, né? É, eu não sei você assim, mas eu, a mulher grávida, a mulher grávida, ela fica muito poderosa, né? Ela se acha muito maravilhosa. Eu, eu pelo menos, eu me amava na minha gravidez, assim, falava, meu Deus, que linda que eu tô. Eu não tive aquela gravidez, assim, nossa, que roupa que eu visto. Não, não, eu curti cada dia da minha gravidez até o último mês, sabe? Assim, eu acho que quando você curte esse momento, também, você fica muito plena, você fica muito linda, as pessoas veem, você fica, né, reuzente. É, é que você tem que aprender a curtir cada momento, a beleza em cada momento. Se a gente ficar pegada àquele padrão de curvas e corpos esculturais, né, projetados numa tela de Photoshop, que é efetivamente isso que a gente vê muito no Instagram, e parece que as pessoas não se atenham, esse fato de que a maioria desses corpos esculturais é Photoshop, gente, é sessão de fotos que também eram milhões de edições. Então, muitas vezes, é resultado também, Bruna, de um esforço, para quê? É, se você não vai ganhar dinheiro com aquilo, se você não é fisiculturista, se você não é modelo disso ou daquilo, se você não... é para nada, você está fazendo aquele esforço para quê? Né? Porque, realmente, esses corpos esculturais, muitas vezes, requer da pessoa muito treino, muito tempo, uma alimentação muito rigorosa, você perde muitos prazeres da vida para ter aquele tipo de corpo desproporcional, na minha opinião, muitas vezes, desproporcional, um padrão normal, né, de um corpo saudável, e para quê? Esses dias é melhor, a gente estava falando sobre isso com o nosso personal na academia, gente, para quê? Vira uma neurose, né? Vira um transe próprio, né? Uma coisa meio que o fim, o último da vida daquela pessoa virou o corpo, não é existente como uma coisa maior, né? Tudo que ela faz é focar em entregar aquele corpo perfeito, né? É, dá pena. É o corpo, a pouco. Dá pena, eu sinto pena quando eu vejo alguém que se perdeu nesse sentido, eu encaro dessa forma, né? Quando eu vejo, assim, como um profissional, eu fico tentando resgatar, eu vejo como se a pessoa tivesse perdido ali, né? O belo, sabe, aquela coisa, o belo, de alguma maneira, ele briou ele de uma forma que ele não consegue mais enxergar para além, né? Isso. Dá pena, assim, acho que é difícil para essas pessoas viverem, porque aí sim é uma escravidão, a escravidão dessa busca, né? Sim, e aí as pessoas acabam se perdendo nessa busca incansável pela perfeição, que realmente ela não existe, sempre vai ter alguma coisa em você que não está perfeito e tudo bem, gente. Às vezes, é na busca da perfeição que você acaba ficando completamente deformado, né? Que você que você returpa totalmente a sua própria imagem. Sim. O tempo inteiro atrás de uma perfeição que ela nunca vai ser alcançada. Exato. Tem pessoas que nasceram perfeitas, tem algumas pessoas, poucas pessoas que nasceram perfeitas, mas a maioria das pessoas não são assim. E tudo bem. São perfeitas aos nossos olhos, né? É, é, elas se encontram defeitos, porque é uma questão, né? Elas se olhando, a gente é sempre, encontra ali, né? Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso. É verdade, até as pessoas que nós consideramos, meu Deus, que pessoa perfeita, a pessoa também nunca vai estar satisfeita com o resultado, sempre vai estar querendo fazer alguma coisa. Então, eu acho que essa busca pela perfeição, eu acho não, Bruno, eu tenho certeza, é, essa busca incansável, muitas vezes, é uma falta de Deus na vida, das pessoas. É, quando você, quando você, quando você não consegue parar, é porque tem um vazio que precisa ser preenchido lá dentro, não é mais lá fora, não é, não é mais o rosto, não é a pele, não é a lipo, não é o cabelo, não é o bumbum, não é a perna, não é nada. É algo que precisa ser preenchido lá dentro, e eu acho que vocês como médicos devem se deparar com isso o tempo inteiro no consultório, com pessoas que acham que vão resolver o problema da alma delas fazendo uma plástica e depois o resultado nunca vai ficar bom, porque, é, porque a pessoa quer preencher o vazio de um divórcio, ela quer preencher o vazio de um luto, ela quer preencher o vazio de, sabe, de um, de um, de um, de um parente drogado que, que dentro de casa e ela quer fazer uma plástica e muitas vezes quando ela, quando ela acaba de fazer o procedimento que chega no pós-operatório e ao invés dela ficar boa, ela enguiça, porque ela começa a ficar olhando para o teto 15 dias pensando na vida e vendo a realidade da vida, como ela é, e que aquilo ali não mudou a vida dela em nada, não acrescentou em nada, não mudou, a realidade continua e não vai ser uma plástica que vai resolver o seu problema, né? Infelizmente. Exatamente. Então, para a gente concluir, a gente já está quase uma hora falando, acho que mais de uma hora até, concluir essa live, assim, no fim, né? Como que você encara a beleza na sua vida, assim? Como que você coloca ela para sentir que ela efetivamente é um mecanismo de fortalecimento, né? Do seu ser humano para o seu propósito, na sua família, como é que você coloca ela, assim, uma mensagem para as pessoas tirarem? Quando eu me cuido, Bruno, eu entendo que é uma forma de eu dizer para as pessoas se cuidem também. Se cuida para você, se cuida para você se sentir bem, cuida do seu corpo, cuida do peso, cuida da saúde, se cuida para os seus filhos, se cuida para o seu marido, se cuida para os seus pais, se cuida para o seu público, que está vendo você como um exemplo, um exemplo a ser seguido em tudo. E como eu já falei aqui, eu venho falando a live inteira, a beleza estava em todas as virtudes que você tem, né? E a mulher virtuosa, o homem que achar, né? A Bíblia fala sobre isso. Ela é um texto até de provérbios que eu queria deixar aqui para encerrar. Provérbios 31, 10, foi Salomão que falou isso. O maior sábio, né? Do mundo. Uma esposa exemplar e feliz. Quem a encontrar? É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Escolhe, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Então, eu acho que a mulher bonita é a mulher que ela é virtuosa. E quando a sua beleza ela vem de dentro para fora, você conserta o que não está legal do lado de fora. Porque você aprende a se amar. Então, quando você está com a cabeça boa, quando você está com o coração bom, quando você sabe o seu propósito, você inevitavelmente vai ser uma mulher bonita, um homem bonito, você vai ser uma pessoa bonita. Porque você entendeu que você nasceu para isso. Independente da beleza que a sociedade impôs para nós, mulheres e homens também. que lindo, que lindo. A boa que tem essa live de hoje. É, uma coisa boa. Não, eu acho que terminamos aí com o que a Alice falou. Eu acho que é isso exatamente. Acho que, acima de tudo, tem que ter um pilar muito mais forte, né? segurando e embasando a mulher para justamente entender que aquilo, a beleza está ali justamente para resplandecer e as pessoas que estão envolvidas. Mas ela tem que trazer essa luz antes dela, criar, né? Buscar essa luz antes. E como a Alice falou, essa luz é Deus. Então, ela tem que estar com isso muito firme para fazer os procedimentos depois e tudo ficar mais bonito para o marido, para os filhos, para o serviço, para o trabalho. Eu acho que esse é o norte. Sim. Ai, que lindo. Sabe uma coisa que às vezes eu falo e que esse texto é que quando a gente pensa na beleza como uma oferta de amor, sabe? Isso. Quando eu uso beleza para servir, não de uma maneira exibicionista, né? Sim. Mas eu quero amar mais, eu quero ser melhor, eu quero educar. é uma oferta de amor, eu acho que aí ela está no meio de acertinho que ela tem que estar, ela não tem que ser para colocar a gente num pedestal, pelo contrário, acho que é para amar mais, para se entregar mais ainda para as pessoas ao nosso redor. Que lindo. Olha, teve um monte de gente, tem um moço aqui na live que está pedindo você cantar emocionadamente, mas eu não vou te pedir isso não. Mas ele também perguntou sobre show, você quer falar alguma coisa? Como é que você está de carreira? Você quer deixar... Não, eu estou em Portugal e eu não estou fazendo shows agora esse ano, eu acabei de me mudar, né? É lógico, o público está sempre pedindo alguma coisa nova e vai ter, mas assim, esse ano provavelmente não. Não. Esse ano eu estou dedicando a família, a mudança, cuidar da casa, cuidar das minhas netas aqui em Portugal e é isso. Curtiu o seu cantinho. Liz, muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo carinho. Ainda mais agora que eu estou falando na hora que é, então assim, mais ainda, muito obrigada. Foi ótima a live, foi lindo falar contigo. Estamos ansiosos pelo teu retorno aqui para a porta. Ah, eu é que agradeço vocês pelo carinho, estou morrendo de saudade, tá? que Deus possa abençoar vocês, a vida de vocês, o trabalho de vocês, esse ministério, que o Senhor possa usar as mãos de vocês para cada paciente que vocês tocarem, que vocês sejam uma bênção de Deus, não só para a família de vocês, mas para todas as pessoas que passaram no caminho de vocês, viu? Amém. Que sejam um ano abençoado, que sejam um... Nós estamos na metade do ano, né? Exatamente na metade do ano, então que seja uma outra metade do ano cheia da bênção de Deus sobre a vida de vocês, o consultório de vocês, o ministério de vocês e a carreira de vocês. Amém, amém. Obrigada, Luiz. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite.